Música Não, isso evidentemente que não resolve o problema. Você não resolve o problema da violência botando o jovem na cadeia. Você tem que dar oportunidades, você tem que ampliar a política, você tem que botar mais capacidade para a inclusão desses jovens. Nós não podemos aceitar nem a redução da maturidade penal, nem o genocídio que nós estamos vendo na nossa juventude. É claro que o tratamento da violência precisa ser tratado, é claro que a segurança precisa ser tratada. Porém, a forma de tratar não é colocando nossos jovens na cadeia, mas ao contrário, ampliando as oportunidades para eles. Música Música